Hardstore, update yourself. E aí galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV. Eu sou o Giba e hoje eu vou fazer um overview deste monitor aqui da Bank, o RL2240HE. Esse monitor, pessoal, é o monitor gamer de entrada da Bank e ele é especialmente feito pra quem gosta de jogar aí RTS, né? Inclusive, ele já vem com dois modos pré-setados com configurações pra te jogar StarCraft 2 e Dota 2. Sem contar que ele era o monitor oficial do time de League of Legends da Gambit Game, né? Que era um time aí bem famoso no cenário europeu. Então, vamos dar uma olhada nele. Começando então com os componentes da embalagem, nós temos aqui primeiramente o CDzinho que possui o manual de usuário e também os drivers que vão ser necessários aí fazer a instalação no teu computador. Ele também acompanha o guia rápido de usuário, né? Que possui aí algumas informações sobre as conexões dele e também como montar a base. Temos aqui também o certificado de garantia, caso tu necessite usar. O cabo de força, né? Que é normal aí, vem em todos os monitores. E ele também acompanha dois cabos de conexões diferentes. Um cabo DVI e um cabo VGA. Sendo que o cabo VGA, ele já vem conectado no monitor, só que eu tirei ele pra mostrar pra vocês aqui mais detalhadamente. Então, agora vamos pro monitor. Bom, pessoal. Aqui nós já temos ele montado no seu suporte. Então, vou começar falando um pouco sobre as especificações técnicas dele, né? Ele é um monitor Full HD, que tem como resolução máxima 1920x1080, mas ele também tem uma tecnologia na qual ele vai redirecionar, caso tu use resoluções menores, pro tamanho real que elas deveriam ter. Então, caso tu vai jogar um jogo em, sei lá, 1024x768, vai ficar nesse tamanho na tela. Ele não vai puxar, deixando full screen, fazendo com que fique pixelado demais. O que é um ponto bem importante pra quem, talvez, queira jogar jogos mais antigos, que não tenham resoluções muito altas. Outro ponto bem importante dele é que ele possui uma tecnologia chamada Black Equalizer, que vai fazer com que pontos muito escuros nos jogos acabam tendo um realce e não ficam tão escuros, pra que tu consiga enxergar mais e explorar muito melhor os cenários do jogo, tá? Sem contar também que ele vai ter 1ms de velocidade de resposta, fazendo com que em jogos que possuem muita ação, muito movimento, tu acaba tendo, digamos que, não tanta nitidez em movimentos, né? E com essa velocidade de atualização, vai fazer com que os movimentos nos jogos fiquem bem mais nítidos, tá? Agora vamos, então, pros detalhes físicos dele, né? Primeiramente, é importante ressaltar que ele tem um design bem legal, né? Vocês podem ver que ele tem toda uma borda amarela, assim como a parte de trás dele é toda amarela. Aqui no canto, vocês podem ver que ele tem 6 botões, né? O botão de ligar e mais 5 botões, e todos eles são físicos. Como muitos de vocês devem saber, é bem comum hoje em dia acabar vindo botões touch em monitores, e normalmente esses botões touch, eles não têm uma sensibilidade tão precisa como, por exemplo, um touch de celular, o que acaba irritando muita gente, né? Então, pra muitas pessoas, ter botões físicos é um diferencial bem legal. Na parte de trás dele, vocês podem ver que aqui em cima ele tem vários furinhos, né? Parece um queijo, mas ficou bem legal nesse design amarelo, e também tem aqui o logo da Bank, que é bem imponente, né? Na parte de baixo, nós vamos ter as conexões dele, vocês não conseguem ver muito bem daí, mas nós temos uma conexão pra energia, deste lado, e no outro lado nós vamos ter uma conexão HDMI, uma DVI-D e uma VGA, tá? Agora nós vamos ligar ele, pra mostrar pra vocês ele ligado, né? Nós vamos jogar aí alguns jogos, pra vocês verem mesmo como ele fica, como fica a imagem dele, mesmo que vocês não tenham aí uma total percepção, por estar vendo através de um vídeo e não ao vivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, galera, esse foi o nosso overview do RL2240HE da Bank, esperamos que vocês tenham gostado, deixem seus comentários logo abaixo, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!